Música Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo De Monstros of Deep Certo galera, bora jogar Essa aqui é uma série onde a gente Experimenta Nossa senhora, mano, deixa eu ver Deixa eu ver um álcool Os caras não param de falar Para de gritar, mano, para de gritar Tá maluco? Galera, essa é uma série onde a gente joga Experimenta custom maps Vendidos na lojinha do Minecraft No Marketplace do Minecraft, tá? Certo? Você pode deixar a indicação aí De qual custom map que você quer Não precisa digitar o Meu Deus, todo mundo falando Aqui, ninguém faz silêncio, mano Vamos fazer silêncio, pelo amor de Deus Não precisa falar qual custom map que você quer Galera, só falar assim qual o tema dele Tá ligado? De cidade De zoológico De fazenda De bichos aquáticos De... De tudo Pode falar o que você quiser E você pode deixar aí nos comentários Galera Qual a hashtag Quero mais Para poder achar seu comentário mais fácil Tá? Deixa aí o tema que você quer Para o próximo custom map Galera, deixa aí Galera, a gente está trazendo muito Minecraft no canal Vocês perceberam já isso E a gente vai ter três tipos de série De Minecraft aqui no canal A de aventura Né? Que vai ser nesses custom map A de construção Que vão ser em séries específicas Que já vão começar já mês que vem Certo? E a de mods técnicos Como a Minecraft E os HQMs Que também Tá rolando já E já vai ter novidades Novidades Certo? No meio de semana Nessa semana já Vamos lá galera Última quest que tem Vamos lá conversar com o Alan Alan, cadê ele? Tava aqui ó Vou ter que ver esses minigames Cara, o que que são esses Tá, esse aqui Ecology Ecology Wing Os squidzinhos Olha, aquário Como ficou legal de fazer aquário Nessa versão do Minecraft Cara, nossa Não vejo a hora de De jogar o modpack Na 1.13 Velho Nossa, eu quero muito Vou na 1.14 Logo Eu já vi que tem vários mods Sendo atualizados Pra 1.14 Já hein galera Olha aí Olha aí Olha que da hora Velho Nossa, vai ser muito legal Fazer aquários Fazer uns aquários Temáticos Aqui é toda a parte Que a gente tá liberando Tá Aqui não é minigame não Cara Olha Olha É um tanque gigante Cara Ah Todos os tipos de corais É Tipo um museu mesmo Olha que ideia bacana Galera Nossa Ficou muito show Né cara E esse outro aqui Esse outro aqui Ripticurse Vamos ver o que é isso aqui Que diabo é isso Hum Aqui é minigame Aqui é minigame Aqui é minigame Aqui é para minigame Parkour Como é que faz? Hum É tipo uma corrida Tipo uma corrida Vamos ver como é que é Vamos lá Boa 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 Ah, passei lotado Era pra cair aqui, velho Passei lotado Ah, é uma corrida Muito bom, velho, muito bom Vamos pra missão, galera Vamos pra missão Uh, raio silver Vamos pro terceiro, galera Uh, se drago, galera Agora o bicho pega, hein Vamos lá Entrando as Entrinhas do monstro Que nos espera nessa Caverna sinistra Vixe, uma zarraia maluca Meu Deus, uma zarraia alienígena Nossa, e a boquinha disso aí Boquinha de Siri Tome Tome Nossa, tem o efeito do Wither Vixe, já vi que isso aqui vai ser difícil, hein Ih, já vi que vai ser complicado isso aqui, mano Esse aqui vai ser difícil, galera O outro foi fácil Oxi Oxi, tá Tá me puxando pra baixo, mano O bagulho Oh, que belezão Que belezão Que belezão Ui, esse ovo aqui Eita Largatiloide, mano Sai fora, mano Olha a madinha, madinha Madinha parece um smile Caraca, velho Que mundão, louco Queria saber esses mapas Aqui, de onde que é isso, velho Eu não sei de onde que é, mano Não faço a melhor ideia Dá pra me ver onde eu tô Não, não dá Não dá nem pra ver nada Esses mapas do Minecraft Tinha que melhorar isso aí, velho Nossa, mano Pô, o Minecraft é um jogo de exploração, cara De sobrevivência Melhorar essas coisas, pô Não tem um mapa decente, mano Que isso Que isso, churisco Cuidado com esses bichos aqui Eu já vi Já entendi que cada área Tem o seu O seu mob, né, velho As áreas são bem Características Toma aí Não tem música Eu falei pra não colocar música Que eu coloco depois Na edição Ai, a caça Nossa, essa beleta Toma, boquinha Vai não, vai não Pra onde você pensa que você vai Tô procurando tesouros, galera Eu vim aqui Sou um explorador aventureiro Que faz tudo por tesouros Ai, eu adoro ouro Adoro ouro Nossa, que péssima imitação de Venom, hein, cara Que péssima imitação de Venom Tá bom Eu não sei imitar ninguém, galera Eu sou péssima imitação, gente Nunca, nunca 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 morrerei pra você, boquinha de Siri Ah, boquinha deles Ai, meu Deus Tem outro bicho aqui Ainda bem que a nossa scuba drive Scuba dive É... Oh, oh, oh Puxando pra baixo aí Tô vendo isso aí, viu Tem aqui Nossa, só tô até vendo Que eles vão soltar a gente Vai enfrentar o bicho Numa sala cheia desses caras aqui, velho Quer apostar? Ah, não pode dar esse golpe nela não, velho A gente toma mordida Só de relar nela A gente já toma mordida Olha Olha Que da hora A estátua no fundo do mar Olha que legal que ficou Nossa Muito legal, galera Ah, coisa Uma coisa inegável, velho Que mapa lindo Opa Ixi, só ovo Ovo de... Ah, não É um baúzinho 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 Mapa do tesouro Quero ver qual que é o bicho Eu não tenho ideia Vocês sabem qual que é? Será que é o dragão, galera? Será que é o ender dragon? Com a... Com... Nadando na água? Será que é o ender dragon nadador? Olha o cavalo marinho Que bonito Ai, 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 ai E vou bater nesses ovos Ovos Baúzinho 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 Ó E... Bolado, mano Não mexe comigo, não O que você quer? O que você quer? Você quer alguma coisa? Perdeu alguma coisa aqui? Hum Achei mais algumas boetas Será que a gente vai conseguir Libertar O último monstro, galera? E pegar mais uma armadura? Lembrando que a gente está Com uma armadura nova, velho Essa armadura aqui é mais bolada do que a outra Amareloso lá Olha, tem um buraco ali Que eu vou investigar antes de entrar na Toca do... 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 Do boss Ah, moleque Cavalhos Marinhos É uma música do Legião Urbano que fala isso Nossa, nada a ver, mano Cavalo marinho Cavalo marinho é o bicho mais nada a ver que tem, né, mano? O bicho nada a ver Ele é bonitinho, mas ele é muito nada a ver Ele nem é cavalo, nem é cavalo, nem é peixe, sei lá Você já viram um cavalo marinho dando a luz, galera? Nossa, isso é mais de 100 peixinho 100 gireninho Nossa, e é o macho que dá cria, galera Aí o nego já pegou e falou Ai, 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 ai Bicho é doido, é bicho é doido É esquisitão, olha lá Muito estranho, ó Cavalhos Marinhos Nossa, muito estranho Já pensou ter um bicho desse de estimação, galera? Ih, cara A batalha é fora da água? Ih, a gente vai enfrentar o Poseidon Poseidon? Deixa eu tirar essas mãos aqui Cara, esse menu é muito estranho Esse menu do Minecraft, cara Porque quando você pausa Cara, eu tô com armadura nova, né? Armadura nova isso aqui, né? Quando você pausa, o mouse vai lá pra cima É muito estranho Quem será que estará aqui? Olá É Alan Alan Columbus Você me lembra? Lógico que eu lembro Ela quando eu lembro Ixi, eu vou montar aqui perto Nossa Nossa Vixi Vixi Ah, não sabia não Ota? Como assim? Já tá? Já tá na treta? Já tá na treta, galera Vixi 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 Já tá na treta, mano É pra vir aqui mesmo? Acho que era pra vir aqui Será que era? Uou Eu vim ali, bicho Uou E o bicho? Uou E o bicho? Nossa Uou E o bicho? É um cavalo marinho gigante Que da hora, galera É um cavalo marinho gigante, mano Meu Deus Nossa, tá cheio de lombriguinha aqui, mano Meu Deus Meu Deus Toma, 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 toma Nossa, que batalha louca Cheio de lombriguinha, velho A gente sobe pela chuva, velho Sabia não Caraca, que loucura Galera Nossa, que louco Pem Pem, 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 pem Meu Deus Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Calma, 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 calma Nossa, essa lombriguinha é tão sinistra Pem 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 Nossa, deu um crítico Vocês viram as estrelinhas subindo? Olha lá Quase todos os golpes é crítico, eu acho Uou Vem, 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 vem Deixa eu ficar aqui Caramba Deixa eu ficar aqui Vem, vem Vem comigo Vem, vem Nossa, tá soltando umas bolas, velho Eu consigo rebater Que nem o Ghast Será que eu consigo rebater? É um Ghast com outra skin, eu acho, galera Ai, pegou Nossa, não pega, mano De baixo pra cima Podia ter a life dele, né Ui Caraca, mano Que nem o boss Porque esse jogo aqui, galera Eu, até onde eu sei Esses custom maps aqui, eles não tem mod, tá ligado É só custom block no máximo Pô, custom block? É custom block, não é Comando de block Falei errado Comando de block no máximo E skin mesmo Até onde eu sei É só isso Capturamos Não tem Não tem mod, galera Então isso é tudo vanilão, cara E todos os monstros foram capturados Fantástico trabalho Eu desejo dizer Que você gostaria de ter uma restação e relaxação Bem, nós estamos empolgando a área de relaxação do Dolphins Então come lá e tenha um bom tempo de spa Obrigado de novo Nós realmente estamos em sua venda Obrigado novamente A gente está em débito comigo Tá bom Enfim Rádio Alan Vamos ver Aqui tem mais um mapa Do tesouro Vamos ver Eu não sei que tesouro é esse Eu gostaria muito de saber Que tesouro será esse, velho E eu acho que acabou, galera Esse mapa aqui Traveled back Vamos lá Aê Tá todo mundo aí, Sasha Tá tudo tranquilo agora Opa, ele tem alguma coisa especial pra mim Vamos lá, vamos lá Onde que ele tá Procuro, tá esperando eu Na onde que ele fala Onde que é que ele tá me esperando? Ah, relaxante Ah, relaxante Ah, relaxante Ah, relaxante Ah, relaxante E aí Todos os nossos generadores estão agora online E é tudo graças a você Agora nós podemos continuar Com a nossa pesquisa real E se você me segue Beleza, vamos seguir ele Pra ele mostrar pra nós O que ele tem pra nós, galera Tem algo especial Aqui tem algo especial Não tem nada a ver com animais, você vê Nós, na verdade, vamo aqui Para investigar rocas e minerais Olha lá Isso começou quando eu fui Nesta ferro de renaissance E encontrei um velho Fortuna E, bem, ela Ah, longa história Eu ouvi De novo tipo de material Deep underground E, naturalmente Nós dedicamos Todas as nossas Ressourças E construímos Um grande Lázer Drill Um lázer Drill Que tão poderoso Que pode Melhor Trouxe Qualquer material Conhecido Para a humanidade Que quer dizer Tudo Ele queria Tudo isso aí Para escavar A parada, velho Calma aí, mano Calma aí Era para libertar Para libertar Os bichos, cara Se for para explorar O mundo E aqui é A primeira vez Que nós tentamos Powerando Os generadores Estavam fechados Por esses Mães Mas agora Obrigado a você Estão voltando online Então, eu acho que É apenas Fique Que você Faça os honores E ativar O laser Drill Vamo lá Vamo ativar O laser Drill Olha que da hora Os controles Estão lá A direita Do drill All you need to do Is press the button Vamo ativar O laser Drill Pra ver É, ele tava Escavando Os bichos Tinha quebrado Os cabos Tá ligado Oh Oh A rather Thrilling Sound Tem lava Só Que brilhante Purchase Oh Imagina Imagina Se nós Temos Temos Algo Como Descobri 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 Que Traberia Um melhor Amanhã E Tudo Obrigado A mim Ah Eu quero dizer Obrigado A 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 Maravilhosa Tecnologia Moderna Pedaço raro Da história Está acontecendo Tá bom É o final De tudo Um pote de ouro Tá bom Olha lá Tem alguma coisa Lá mesmo Que que é aquilo Ali Que 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 Desliguei 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 Vai explodir Mano Cala Desliga Esse negócio Pelo amor Deus Desliguei Cara Desliguei Tem um negócio Lá 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 Tipo de rocha Diferente Nossa Tá fechado E Externo Radiocombustibilidade Será que é aquilo Lá Oculence Deve ser Um novo minério Nós descobrimos Um novo material Capável De Compreender As TEMPERATURES Known Para Mano Bem Over 6000 KELVIN Isso Significa Se Beleza De qualquer forma, eu tenho que estar aqui. Sasha! Eu preciso de um coelho ou de um duque, de um pato. Porém, você pode se divertir, continuar se divertindo. Certo? Tentando abrir todas as suítes. Jogando Fish Game. Relaxando. Com... Development. Não se esqueça de visitar a Turtle Room e a Dolph Room. Vamos lá, vamos visitar a Turtle Room. The End Tanks for Plane. Eu que agradeço, cara. Mapa very good. Vou dar 5 estrelinhas, porque esse mapa é muito bom. Pena que é curtinho. Podia ter 5 boss, né? Aí seria mais legal. Mas foi muito bonito, muito bem feito. Muito gostoso de jogar, galera. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixa o vídeo de gostei aí, galera. Certo? E diga aí se vocês acham, se vocês recomendam. Eu recomendo, velho. Mapa muito legal. O que que é isso? Ah, pra relaxar com os golfinhos, ó. Que é com os golfinhos. Ó, bonitinho. Eu pulei aqui, mas eu consigo sair daqui depois? Eu não sei se eu consigo sair daqui. Ah, consigo sim, pô. Eu tenho um tridente, pô. Tridente aqui, ó. Yo! Pra pular aqui, ó, com os golfinhos. Né? Ah, desculpa! 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 Meu Deus! Os golfinhos são assassinos. Deixa eu sair daqui. Nossa! Sai daqui, mano! Foi sem querer que eu te matei, mano. Meu Deus! Era pra relaxar com os golfinhos. Eu não bati nenhum sem querer. Sem querer, amigo! Caraca, velho! Eu não vou matar os golfinhos, galera. Olha isso! Eles tão quase saindo da água pra me bater. Nossa! O que que foi? Nunca vi ninguém com totomado assim? Como é? Calma pra mim. Tá achando que eu roubei? Achei no fundo do mar. Achado, né? Roubado. Tava no fundo do mar. Aê! Abriu mais uma. Abrimos a que eu queria, galera. A que eu queria. Nossa! Olha lá que show, velho! Que daora essa armadura, cara! Aquela ali eu nem quero, mano. Aquela colorida ali. Nem quero. Olha que daora, galera! A armadura do tubarão, velho! Daora! Galera, então é isso aí. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado também dessa série. Dessa ideia, né? De trazer os Custom Map da Marketplace. A Marketplace, galera, é uma loja dentro do Minecraft. Certo? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Valeu! 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 Valeu!